Pessoal será que há uma previsão de pagamento de 13º salário em 2024? Será que nós já temos uma data definida para este pagamento? Bom, nós vamos falar sobre este assunto, eu vou trazer essa resposta para vocês, por isso vou pedir para que você fique comigo até o final do vídeo para não perder o conteúdo, para não perder a minha explicação. Antes, eu só quero convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e é claro, se inscreva, faça parte aqui da nossa família para que você possa ficar por dentro de todas as informações. Vamos lá pessoal, olha só, será que nós temos uma previsão de pagamento do 13º em 2024? Será que já tem uma data definida para este pagamento? Afinal de contas, muitos aposentados, muitos pensionistas estão ansiosos pelo pagamento do 13º salário e essa é uma pergunta que eu recebo constantemente. Aniel, já tem uma previsão, já tem uma definição de quando vai ser pago o 13º? Bom, eu vou compartilhar com vocês uma matéria que saiu no site Investidor, que faz parte lá do Estadão, onde fala realmente sobre o pagamento do 13º salário agora em 2024. Então prestem atenção comigo, olha só, o 13º salário do INSS é um direito dos segurados e dependentes da Previdência Social que recebem auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. Normalmente, o pagamento do valor ocorre no segundo semestre de cada ano, em agosto e em novembro. Muitos beneficiários, no entanto, já podem estar se questionando sobre quais serão as datas de pagamento do 13º salário em 2024. Com certeza, essa é uma pergunta que todos querem saber, não é verdade? Quando vai ser pago o 13º deste ano? Contudo, ao investidor, o órgão respondeu que ainda não existe um calendário de distribuição dos valores para este ano. Então, olha só, o investidor entrou em contato com o INSS e eles responderam que ainda não tem um calendário falando exatamente sobre a data de pagamentos do 13º salário em 2024. Também, não há previsão sobre uma possível antecipação do 13º salário do INSS. Em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que adiantou o repasse anual. Ao todo, cerca de 30 milhões de beneficiários receberam os valores em duas parcelas, pagas em maio e junho. Então, no ano passado, em 2023, foi antecipado o 13º salário de vocês e vocês receberam no mês de maio e no mês de junho, certo? Vale destacar que a antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas não constitui uma renda extra para os atendidos pelo INSS. Trata-se puramente do adiantamento de um direito anual. Com certeza, isso precisa ficar sempre muito claro, né? Verdade, pessoal? Afinal de contas, muitas vezes a gente acaba vendo algumas postagens, né? Ai, renda extra para o aposentado. O 13º não é uma renda extra, é um direito de vocês que vocês têm o direito de receber anualmente, certo? Apesar de ainda não haver um cronograma relacionado ao 13º, o INSS já liberou o calendário de pagamentos referente ao ano de 2024 para pensionistas e aposentados. No total, mais de 39 milhões de benefícios serão pagos pelo INSS, sendo 5.657.000 benefícios assistenciais e 33 milhões previdenciários, tá? Então, olha só, para ficar claro aqui para vocês, tá? Porque falou que soltou um cronograma referente aos pagamentos, mas somente aos pagamentos do ano, tá? Ao seu pagamento normal, este calendário já está disponível, certo? Porém, o calendário de pagamento do 13º salário ainda não está publicado, ainda não saiu nenhuma decisão por parte do governo, tá? As datas variam conforme o final de cartão do benefício, sem considerar o último dígito verificador. Então, quando você vai verificar o final do seu NIS, certo? Para quem não sabe, quer verificar o número do NIS, é sempre o penúltimo número do seu benefício, tá? Nunca vai considerar o dígito, é o penúltimo número, vai ser o número, o final do seu NIS, tá certo? Os segurados podem consultar os valores do benefício no site ou aplicativo do Meu INSS, disponível para Android e iOS. Após fazer o login na tela inicial, o usuário deve clicar no serviço Extrato de Pagamento. Com isso, é possível ter acesso ao extrato e a todos os detalhes sobre o pagamento do benefício. Caso a pessoa não tenha acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Ao fazer a chamada, é necessário informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7 da manhã às 22 horas, tá? Então, para ficar claro aqui para vocês, nós temos uma definição até o presente momento publicada pelo governo? Não, pessoal. Então, até o presente momento, mantém a data que sempre foi pago lá atrás, sem ser os anos que teve antecipação. Primeira parcela em agosto, segunda parcela em novembro. Sempre, então, no segundo semestre do ano, aí sim é pago o décimo terceiro. Isso pode ter alteração? Com certeza, pessoal. Com certeza pode ter alteração. Se o governo soltar alguma antecipação, se o governo modificar as datas de pagamento, né? Não deixar mais essa data padrão como sempre foi, alterar a data, enfim, pode ter alteração sim. Por isso que é importante, então, você acompanhar o canal, porque se tiver qualquer tipo de alteração, eu trago aqui para vocês em primeira mão. Ficou claro, pessoal, as informações? Vocês entenderam? Maravilha! Então, agora, compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!